Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial Esse aqui é um Moto G6 Play Ele tá com um plásticozinho ainda que a gente trocou a frontal dele, tá? O procedimento hoje é o Hard Reset Bem simples Volume pra baixo, pressiono Power Aqui Um volume pra baixo, você vai descer até a opção Recovery Mode Tá? Pra cima e pra baixo você movimenta Você desce até o Recovery Mode e aperta o Power Aqui é bem simples, ó Aperta o Power e um toque no volume pra cima Agora com o volume pra baixo você desce até a opção WIP Data Factory Reset Desce novamente com o volume pra baixo até Yes E aperta o Power Novamente você desce até User Data Only e aperta o Power Agora é só você apertar o Power, tá? Confirmando a opção Vamos aguardar Vocês podem ver o aparelho já voltou formatado, tá bom? Vou deixar um link embaixo O próximo vídeo é remoção de conta Google Desse aparelho, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aí no canal Deixa um like E até o próximo Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.